Fala rapaziada, tudo beleza? Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho do Ethereum. Muitos comentários aí solicitando, falando das atualizações. Então hoje eu vou tentar transparecer algumas coisas que eu acho importantes. Mas primeiro eu quero fazer um histórico aí do Ethereum para sabermos de fato o que é esse projeto e qual o seu principal diferencial. O projeto começou em 2013, descrito em um white paper por Vitality Buttering, o russo doido aí que todos comentam, junto com outros desenvolvedores. A maioria dos desenvolvedores iniciais acabaram migrando para fazer as suas próprias criptomoedas, como Charles Hawkson, que fundou a Ada Cardano, ou Gavin Wood, que fundou a Polkadot e a Kusama. O blockchain do Ethereum foi lançado oficialmente em julho de 2015. O principal diferencial do Ethereum, muito diferente do Bitcoin, que serve como uma reserva de valor, o Ethereum opera com contratos inteligentes. Contrato inteligente, pessoal, é uma codificação programada que executa automaticamente as ações necessárias para cumprir um acordo entre os usuários, dispensando a necessidade de D2T intermediários, como um cartório, como um banco, como uma corretora, reduzindo os custos e aumentando a confiabilidade da transação. Até porque esses contratos podem ser auditados, você pode verificar, são transparentes lá no Blockchain Explorer. Além dos contratos inteligentes, o blockchain do Ethereum pode hospedar outras criptomoedas por meio de um padrão de compatibilidade chamado ERC-20, Ethereum Request for Comments, são as requisições do Ethereum para comentários. E essas moedas hospedadas são chamadas de tokens. O ERC-20 é um conjunto de regras que permite a compatibilidade e a interação com a rede do Ethereum. Antigamente, logo que começou a rede do Ethereum, eles não tinham esse padrão de compatibilidade. Então, as moedas não podiam interagir. Hoje, isso é possível devido ao ERC-20. Tanto é que nas diversas corretoras e exchanges que nós temos de criptomoedas, nós podemos escolher a rede que queremos realizar a transferência das nossas criptomoedas. Como nesta imagem aqui da Binance. Nós temos BEP-2, BEP-20 e a ERC-20. Existem outras redes ainda, tá, pessoal? Mas isso é para vocês verem, olha aqui, a moeda que eu estou tentando transferir aqui é a BNB e ela tem compatibilidade com outra rede que não é da BNB, que não é a Binance Smart Chain. A rede do Ethereum serve para diversas coisas, como projetos DeFi, executando serviços financeiros como empréstimos, pagamentos, transferências de criptomoedas, geração de rendas, tudo em qualquer lugar do mundo, sem nenhum intermediário. NFTs, que são aqueles tokens não fungíveis, que basicamente é uma arte digitalizada associada a um contrato inteligente. Nós temos as DAOs, as organizações autônomas, que são basicamente a integração de várias pessoas com ideias semelhantes, mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com este crescimento exponencial que o Ethereum vem tendo, surgiram alguns problemas, como a escalabilidade. Ou seja, quanto maior está ficando a sua rede, mais cara está sendo para utilizá-la. Por isso as taxas andam estratosféricas. Temos também o alto consumo energético realizado por equipamentos para manter a rede atual falando em rede. Hoje quem dá a proteção da rede são os mineradores convencionais, com placa de vídeo, ASICs. Chamamos esse consenso de distribuição de proof of work, a prova de trabalho. O grande problema do proof of work é que ele é suscetível a ataques de 51%. Inclusive já existiram antigamente ameaças quanto a isso. E tem diversos projetos, como o Ethereum Classic, que já sofreu este ataque. Sabendo de tudo isso como incentivo à ascensão do projeto, os desenvolvedores lá em 2015 já programaram até uma bomba de dificuldade da mineração na rede do Ethereum para forçar a sua atualização de proof of work para proof of stake. Então pessoal, isso aí já estava nos planos dos desenvolvedores lá nos primórdios. A bomba foi adiada várias vezes através de propostas de melhorias do Ethereum. As EIPs em outubro de 2017, fevereiro de 2019, janeiro de 2020. Contudo agora está ficando cada vez mais difícil adiá-la. E se a bomba explodir, o que acontece? A Skynet invade a terra, os dinossauros retornos, o blockchain toma a vida própria. Elon Musk é banido do Twitch. E no final a blockchain é o Matrix. Brincadeiras à parte, na verdade, o tempo entre os blocos aumentaria, a recompensa seria mais lentas, as taxas sofreriam aumentos substanciais e se tornaria mais complicado minerar o Ethereum. Isso tudo afetaria principalmente a escalabilidade do projeto. Aí entra o Ethereum 2.0 para evitar prejuízos ao projeto. O Ethereum 2.0 é uma atualização que tornará o Ethereum mais escalável, sem aumentar as suas taxas ou congestionando a rede. Também se tornará mais seguro, pois o ataque de 51% não será mais viável. A ideia do ETH2 é que não precisemos mais de máquinas caras para realizar a validação das transações, mas sim bastará de ter 32 Ethereums para se tornar um validador. Ou até mesmo participar de uma pool, onde unirá seus ETHs com outros usuários para validar as transações. Esse sistema de validação se chama Proof of Stake, prova de aposta. A vantagem principal para a rede é que não precisará mais dos mineradores convencionais, ou seja, o Ethereum se tornaria mais sustentável e mais ecológico, e não teria aqueles altos gastos de energia para validar suas transações. Vamos entender como está hoje a rede do Ethereum. Nós iniciamos a atualização chamada Serenity, que foi a porta de entrada para o Ethereum 2.0. Nós estamos na fase 0, a Beacon Chain, inclusive ela já está implementada. Nela existe o funcionamento da prova de trabalho e da prova de aposta em paralelo, ou seja, podemos validar as transações pelos dois tipos de consensos, mineração por GPU e ASIC ou o staking do ETH. Após a Beacon Chain, a próxima fase seria a Shared Chains, a corrente de fragmentos, visando a escalabilidade do projeto. Contudo, devido ao aumento da pressão sobre a rede, eles adiaram a Shared Chains e anteciparam a The Merge, que seria a fusão, onde a ideia é fundir a prova de trabalho com a prova de aposta, igual Dragon Ball, porém no final só haverá um, que é a prova de aposta. Após ocorrer a fusão, conforme informações do site da Ethereum, do site oficial, marcará o fim da mineração por prova de trabalho, ou seja, a mineração por GPU ou ASIC. A previsão no site oficial é 2021-2022. Após, teríamos a próxima fase, que seria a corrente de fragmentos. Essa atualização já visa aumentar a escalabilidade e a capacidade da rede do Ethereum, prevista para ocorrer em 2022, logo após a fusão. Pessoal, eu não vou passar todas as outras atualizações aqui, porque essas são as que de fato marcarão uma grande mudança no Ethereum. Após essas, o Ethereum continuará seguindo o seu roadmap para a evolução plena do Serenity. Segundo o Buterin, essa atualização completa pode levar de 5 a 10 anos. Recentemente saiu uma notícia na Cointelegraph e outros veículos da informação, inclusive eu mesmo vi no canal da lenda, Danny Torres, sobre o Ethereum 2.0. A estimativa hoje é 2022 ocorrer o share de Shenz. Contudo, em um vídeo anterior, eu comentei que os desenvolvedores do Ethereum são famosos em atrasar as atualizações, tanto é que o Ethereum 2.0 era para ter começado muito tempo atrás. Mas enfim, essa notícia, ela fala que o Vitality Buterin está surpreso com o tempo que o ETH 2.0 está levando. Mas vamos entender. Em uma conferência que ocorreu em Hong Kong, em um festival, Buterin comentou os obstáculos que estão enfrentando ali para a implementação do ETH 2.0. E segundo ele, o problema não é tecnologia, não é programação, mas sim conflitos internos, pessoais. E em um comentário ele diz, Segundo Buterin, o ETH 2.0 vai operar de fato em grande escala o que as empresas precisam hoje. Lembrando que a atualização em pauta dessa notícia é o share de Shenz. O share de Shenz vai acontecer após a fusão. No roteiro oficial está o seguinte, Originalmente o plano era trabalhar com a share de Shenz antes da fusão. Contudo, devido ao boom das soluções de dimensionamento da segunda camada, agora a prioridade é a fusão. Então, de fato, a prioridade hoje é a migração do pool para a pós. Então, pessoal, o que eu digo a vocês? O projeto do ETH é campeão em atrasar suas atualizações. E não é a atualização completa da Serenity, que marca o fim da mineração como vemos hoje. Mas sim a demerge, a fusão. E esta é a prioridade 01 dos desenvolvedores, segundo o site oficial do ETH. Contudo, acredito que não será algo assim. Acabou, galera. Vai ser algo mais progressivo, aos poucos. Não sabemos 100% ainda a data exata, mas a probabilidade de ocorrer em 2022 é grande. Mas é tudo muito recente. Foi uma notícia divulgada em um festival. Então, o ideal seria esperar algo mais concreto, oficial. Agora, uma coisa é certa. Se houver uma prorrogação muito grande de tempo das atualizações, a bomba de dificuldade vai ter que ser desarmada. Inclusive, já existem EIPs para isso. E agora, vamos àquelas boas teorias da conspiração. Galera, será que as novas ASICs que surgiram não têm dedo nisso aí? Ou até as grandes farms, as grandes fazendas de mineração, ameaçando um ataque de 51%, ameaça das pools, ou até de governos. Vai saber. Vai que algum cofundador do Ethereum é sócio, ou até fundador de alguma dessas. Até porque o Ethereum hoje tem uma capitalização imensa. E vários projetos são baseados nela. Estavam falando até da Yuan Digital ser baseada no blockchain do Ethereum. Então, essa história de conflitos internos entre pessoas, sei não. Eu vou ser bem sincero com vocês. Isso é o que menos devemos nos preocupar no momento. Acredito que agora é hora de aproveitarmos o máximo esta alta. Até porque muitos analistas estão prevendo uma tendência de baixa no mercado. Para quem é holder, isso aí não vai importar muito. No longo prazo, historicamente prevaleceu a alta. Mas para quem opera em curto prazo e precisa do dinheiro da mineração para fazer qualquer coisa, isso importa sim. E lembrando, galera, independente do que aconteça aí com a rede do Ethereum, sempre haverão outras criptomoedas para serem mineradas, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha conseguido mostrar um pouco do que de fato é o Ethereum e por que da necessidade de atualizarmos para o Ethereum 2.0. É a evolução natural da grande maioria das criptomoedas nesses consensos. Sucesso a todos vocês e tamo junto.